MC Matinho te fala nesse instante Vai sentar na vara Vai sentar na vara Bota nos bota na samba na rola Vai sentar na vara Norofinha se liga Bota nos bota na samba na rola Bota nos bota na samba na rola Já tô ficando maluco Tenta que tudo novinha Vai sentar na vara Manda pra ela já sei ó MC Matinho te fala nesse instante Vai sentar na vara Vai sentar na vara Bota nos bota na samba na rola Vai sentar na vara Tenta que tudo novinha Tenta que tudo novinha Norofinha se liga Bota nos bota nos bota na samba na rola Bota nos samba na rola Bota nos bota nos bota Bota nos bota nos bota Bota nos bota Bota nos bota nos bota Bota nos bota na samba na samba na samba Vai sentar na vara Sentar na vara Manda pra ela já sei ó MMAN MW AEEEEAA